O cara aqui já, o cara aqui Matem Correu Cadê ele? Correu nada Tá aqui na escada aqui Cadê o cara? Deixa não, Jovian Caralho Cadê o cara, velho? Tá aqui na escada aqui Vem cá, vem cá, piscou Que escada, viado? Ah, pudeu, velho Vá onde? Tá na frente, ó Vai, Jovian, atira nele Cadê o cara, velho? Eu sei que você não tá, segue Acho que agora eu sei, cadê? Caiu São quantos? Um Agora quer ver alguém Vem roubar o loot? Isso aqui, pai Eu não tenho nada Pra curar aqui, velho Aqui, ó Tem aqui, ó Piscou Aqui, ó O cara sozinho Nessa dor de cabeça Toda O Escuro, né? Eu tô gritando Ah, Jovian Não é porque eu fui defender Jovian, mas acabou Deixar morrer O que que eu tenho a ver, velho? Que ele caiu Eu fui te defender, cara E você tá sem arma? Eu Você mesmo Eu não, pô Eu perto de mim Muito bem armado lá Ah, você tá bem armado Eu achei a M16 logo de cara, viado E por que não matou o cara? Ele tava lá embaixo? Ocorrência esconde Tá lá embaixo Oxi, eu vi um cara lá em... Mano, eu tô com um vídeo, pô Vou te mandar Onde que tá tirando? Tirando os bucho, vi O K3 é meu Não é nada É sim Que eu não danifiquei ele Só pra pegar Eu te mato com o Molotov Na moral Todo mundo tá indo pra lá O cara tava escolhendo o K3 Eu escolhi o K3 Ah, mano, na moral O K3 é meu, velho Caramba, cadê o K3? Caramba, velho Cadê? Onde jogaram as balas da cara? Onde jogaram o capacete? Que? Não é ninguém Sumiu Segue um cara Vai ver um bucho Ó o cara aqui, ó Tem um M4 aqui Eu tô indo Tá porra, só não tem munição Deu uma pinada grana no cara aqui, viu De cima eu derrubei Ó Ai, ai, ai Lá no Onde tá os caras, velho? Lá no negócio, pô Lá no ginásio Ginásio, ginásio Onde? Em cima e embaixo Em cima, na escada Tem nega andando aqui, jovão Derrubou Escada que tá na escada do ginásio Aquela escada de fora, sabe? Você matou em cima do ginásio Matei Matei, matei, matei o ginásio Matei, matei Tava em cima, tava em cima Esse mesmo Ó, cara Finalmente, M16 Snap silenciada Mini, 14 Onde? O silenciado é meu Caramba Pô, cara Tá vindo da frente aí, ó De novo, velho Deve tá vindo desses prédios aí Eu acho Deve ser desse prédio grande aqui É do prédio, é do prédio É, lá na janela Aqui, ó Derrubei Eu derrubei um aqui Tem três aqui, velho Galera, tem três de prédio aqui Aqui, ó Aqui, vem, vem, vem Ah, vai logo, mano Ah, vai logo, mano Vem Tô indo Ele tá dentro da casa Pô O prédio, o quê? Me ajuda aqui, me ajuda aqui Tô indo, tô indo Vai lá, ajudar ele Que eu tô sem vida aqui, ó Tem um andando aqui Eu vi, anota Tá, tá Tá subindo Valeu, valeu Morreu Ué, cadê o cara que eu matei aqui? Mantei aqui Eu não sei porque eu não tô conseguindo tomar uma analgésica Não tô conseguindo pegar nada aqui Olha o drop, jovem Não vai lá, não Não vai lá, não Já tem gente lá Olha lá, olha lá Dois caras Fudeu, tá, nós Fudeu Olha lá, os caras, olha lá, jovem Vocês querem fazer o quê? Quer fugir deles ou vai... Pegar negativo pra não matar ele Eles tão vendo nós ainda, não Derrubei Vai mais pra frente aí, ó Finaliza logo Pra não salvar Finaliza Bora ruxar Ou não Olha o gás vindo Olha o gás vindo Olha o gás vindo Olha o gás vindo Entra no carro, carai Acabou o gasolina Que carai Mas tá de boa Tem muito cara lá trocando Monta nele, Ju Eu acertei a cabeça do cara O cara não caiu O cara não caiu O cara não caiu O aguento O aguento Eu ajudei, eu tenho Ele caiu Já caiu direto Já caiu direto, eu acho Caiu Tem, tem, o cara não sai Caiu, o carro morreu tudo aí Eu acho Eu derrubei o outro aí Foi Vocês derrubaram um, né? Então eu derrubo o outro Eu derrubo o outro 150 Ó o gás Corre, corre Ó o gás Corre que o gás vai vir Ó o cara pegou a Quote nele Dei uma na cabeça Como é que esses caras tão Lá no 165S Correu, levou uma na cabeça Ele correu Tem uma casinha aí Tem um cara aqui na casinha Tem um cara no galpão Lá na frente Ele tá muito aberto Em cima aqui também atrás de nós Caralho Olha os caras lá em cima atrás de nós Aqui Em cima do morro Tem que estar tirado aquela hora, hein Desculpa Olha o carro aqui Olha o carro Olha o carro Tá vindo O cara atropelou o amigo Ali Ali no 60 Atrás, atrás, 60 Atrás Ai, 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 ai Boa Boa, escuro Nice Levanta e já vai Quase pro gás Pro save, né É, pro save É, pro save Se tiver aí pro gás Pode também É um cansaço É um cansaço Ó, na minha No meu negócio Tinha kit Tinha kit médico Ali, ó No útil Ali, vai ali Ali, ó Tinha kit Pô, não é tão fofo Aqui, nós temos que matar esses caras aqui Que tá trocando aqui na frente Só tem um, pô Só tem um O cara, tá lá aí Só tem um Só tem um O calcão, lá Só tem um Só tem um Aí, aí, aí Tinha seis, cara Vixi Puta que pariu, Joviano, ó Cadê ele? Tá lá em cima do morro Ali no O do 195, ó Salva, salva Que você não vai dar tempo, não, Joviano Tá vindo, eu sei Feio Para Vem pra trás aqui Vem pra trás aqui, ó Não, filho Esquece aí Ué, é querer me salvar aí Não sei, tipo Não tem como Tinha que ter parado, ué Mas não tinha como também eu ir, não, pô Não tinha como eu ir lá Eu correr também, não Joviano ia morrer Vou morrer, eu não sei onde tá o cara O cara tá vendo esse morro aí Tá doente, ó Tá pra direita Tá direita tua, caralho É, nesse morro aí mesmo Acho que era nesse morro aí Eu falei a posição, cara Não, era aí Era aí que ele tava Você quer que ele saiu? Ah, com certeza Pera aí Vira, porra aí Vem embaixo, eu acho Ali, ó, a cabecinha dele Ali, ó Não, não vai, não vai, não vai Ah, e essa deu dano pra caramba Não tá colete não, ou? Tá, acabou meu colete Ataca a bomba Muito longe Não, e se taca a bomba ele vai Detonar, vem Joviano Ele tá na posição melhor que Joviano aí Deve estar fodido de alguém Não, ele tá de olho Ele tá com vida boa, viu? É Nossa, moleque Eu sou muito foda, velho Eu sou muito foda, mano Nossa Não acredito que eu fiz isso, não, cara Mito, mito Nossa, moleque Vou tirar o trailer e vou te mandar Muito Muito boa Boa, boa, né?